Não seria incrível se eu pudesse sair todos os dias de casa com esse universo de informações me seguindo por aí? Eu sei que isso parece impossível, mas seria incrível, não é mesmo? Ser um cristão preparado para os desafios da jornada de fé não é fácil, mas contamos com o estudo da palavra como nosso maior aliado em cada passo dessa caminhada. Mas em um mundo cheio de conteúdos, com tantos livros, bíblias e outros recursos para os nossos estudos, encontramos o desafio de ter tudo isso ao nosso alcance no dia a dia. E pensando nisso, hoje eu vou te apresentar uma nova maneira de experimentar a bíblia. Carregando apenas essa bíblia, o seu smartphone se torna uma chave para um mundo de informações que se abrirá diante dos seus olhos. E não importa quando ou onde. Escolha uma página, abra sua câmera, escaneie aqui e se prepare para uma verdadeira imersão em recursos e conteúdos inéditos. Experimente a palavra de uma nova forma, através de ilustrações, mapas interativos, vídeos, músicas, devocionais, notas. E eu adoraria te contar mais sobre o universo que você pode mergulhar através da bíblia Filament. Mas não temos tempo suficiente por aqui. A Filament te encontra onde você está na sua jornada de fé e se torna sua parceira nessa imersão diária na palavra. E pensando bem, agora até que não é impossível andar com tudo isso por aí, não é mesmo? Isso é Filament. 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 Obrigado.